Olá Beto, muito boa tarde, boa tarde você que está em casa e acompanha o Balanço Geral desta quinta-feira. Estamos ao vivo aqui na cidade de União, estamos aqui em frente à residência da família do Gabriel, que foi atropelado no início da noite de ontem na zona rural aqui da cidade de União. Infelizmente ele não resistiu ao atropelamento e acabou morrendo, Beto. O motorista que dirigia o carro, uma caminhonete inclusive, ele fugiu do local, não prestou socorro, inclusive o acidente foi testemunhado por duas amigas do Gabriel que estavam com ele no passeio de bicicleta. Tamanha a violência do atropelamento à bicicleta, além de ser projetada a vários metros, assim como o Gabriel também foi lançado a alguns metros, a bicicleta foi partida ao meio. E o carro, inclusive você deve estar vendo fotos, imagens do carro da caminhonete, ficou com a frente totalmente destruída no momento em que acabou batendo contra o Gabriel, que estava de bicicleta na PI, já na região rural aqui da cidade de União. Aqui inclusive, Beto, a todo instante chegam pessoas para prestar a solidariedade aos familiares do Gabriel. Foi necessário, inclusive, montar uma estrutura de tenda na rua, aqui na frente da casa, para que pudesse acolher as pessoas, porque são várias pessoas. O Gabriel era um rapaz muito querido aqui na cidade de União, estudante inclusive de enfermagem. Estava prestes a começar o estágio dele, chegando já à sua formatura. E ele também tinha uma loja com a irmã dele de roupas aqui na cidade de União. A gente vai falar com a irmã dele agora, a Larissa. Larissa que inclusive está muito abalada com a perca do irmão. Você contava agora há pouco para a gente que esteve com ele ontem na loja e ele saiu da loja pedindo que você não demorasse para fechar, era feriado, coisa desse tipo. Sim, ele falou, Larissa, feche mais cedo, hoje é feriado. E aí eu falei que ia fechar, eu só vi ele nessa hora. Eu acabei chegando aqui, ele já não estava mais, já tinha ido pedalar com as meninas. Depois eu só me deparei com a notícia, corri para o hospital. Lá a gente ficou esperando a ambulância, o SAMU chegou lá, sem ele. Aí a gente ficou desesperada. E foi aí que a gente ficou sabendo que ele tinha ficado a óbito no local. E aí a gente ficou aguardando o ML. A pessoa que fez isso não prestou socorro, deixou só lá meu irmão, abandonado como se fosse um animal. Aí a gente não sabe de nada, de nada dessa pessoa. A gente só sabe que o carro foi locado e a gente já entrou em contato. A locadora já disse que o carro foi vendido. O carro foi vendido hoje, sendo que ontem a gente prestou o boletim de ocorrência e lá foi feito. E foi puxado na placa que o carro foi locado. E a gente pede justiça para o meu irmão, pelo amor de Deus. Eu peço justiça porque ele era uma pessoa amada, abençoada. Ele era a minha vida. E esse homem tirou a minha vida de mim. Eu quero justiça. O estranho, Beto, amigo telespectador, é que a placa do carro foi consultada aqui pelas pessoas. E esse carro, como foi visto lá no momento em que eles estavam fazendo o boletim de ocorrência na central de flagrantes, em Teresina inclusive. O carro apareceu como propriedade de uma locadora de veículos. Já hoje pela manhã, o carro aparece no sistema como um veículo com registro de roubo e furto. E a informação que se tem no sistema da empresa da locadora, o carro já aparece como sendo um veículo vendido. Ou seja, um carro que teria sido retirado da frota da locadora. Mas nós estamos aqui também com a Maria Clara e a Laiane. As duas estavam com o Gabriel no momento em que ele foi atropelado. E a Laiane, inclusive, ainda segurou o motorista pelo braço, tentando impedir que ele fugisse. Mas ela precisava também socorrer, ver o que estava acontecendo com o Gabriel. Num instante, poucos minutos, que ela se afastou do motorista, um outro carro passou pelo local e acabou ajudando este motorista na fuga. Foi assim que aconteceu? Sim, foi assim. A gente vinha em via reta. E se fosse para ele fazer a ultrapassagem, eu tinha certeza que dava, porque não vinha carro na direção. E ele vinha em alta velocidade, eu tenho certeza, em alta velocidade, muito rápido mesmo. Porque quando ele foi dar conta de si, já estava em cima, não tinha como... E eu saí para fora da estrada, eu acho que a bike do Gabriel ainda peitou na minha cabeça, que passou dela aqui. Só que ele já foi saindo para fora da estrada e eu ainda peguei a minha bike e saí pedalando. E entrei na frente do carro e fiquei no vidro batendo e ele não queria abrir. E eu falando que era para ele abrir, para ajudar a gente, não abandonar a gente, que eu precisava de ajuda. Porque ela saiu, ela saiu correndo e eu fiquei sozinha. Eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei desesperada. Foi o momento que ele abriu o vidro do carro e eu segurei no braço dele. E aí falei que não era para ele fugir, não era para ele fugir, ele ficou. Foi o momento que passou outro carro e eu pedi ajuda. Tão tal que o carro até voltou procurando, porque eu não estava encontrando o Gabriel de jeito nenhum. E foi o momento que eu soltei o braço dele, porque eu tive que vir para cá. E aí foi que falaram que passou um carro e pegou ele. Olha só, Beto. E a gente quer justiça pela morte do Gabriel. Beto e amigo telespectador, a informação da placa é de extrema importância, porque já se conseguiu saber que o carro pertence a uma locadora mesmo, com essa informação de que o carro já teria sido vendido pela locadora. Mas essa informação através da locadora pode sim se chegar até a pessoa que dirigia o carro naquele momento. Será se a pessoa que locou o carro lá ou a pessoa que comprou esse carro da locadora é a mesma pessoa que dirigia e que atropelou o Gabriel, que fugiu do local, não prestou socorro. Os familiares, inclusive, já foram na delegacia aqui de União, já hoje pela manhã, não conseguiram falar com o delegado, a informação é que o delegado ainda não tinha chegado para o expediente. Não se sabe quem tirou o carro do local. O carro teria ficado lá, a perícia veio até o local do acidente, recolheu, inclusive, pertences que estavam dentro do carro, algumas malas foram tiradas, mas o carro ficou no local. O espantoso é que hoje pela manhã o carro já não se encontrava mais lá, no local do atropelamento e ninguém sabe para onde o carro foi levado. Então, uma situação que a família está aqui pedindo que providências sejam tomadas porque um jovem de 27 anos de idade, com muito futuro pela frente, sonhador, já ia começar o estágio para o curso de enfermagem e também era uma pessoa que colaborava também com o emprego e renda aqui da cidade, já que ele também era empresário, juntamente com a irmã, que agora, infelizmente, lamenta a morte do irmão. E até agora vocês não tiveram resposta por parte da polícia. Não, a gente não teve, a gente não sabe de nada, a polícia não se manifestou, a gente já foi lá já duas vezes e o delegado ainda não se pronunciou, a gente não sabe de nada, de nada. A gente está só pedindo mesmo justiça e querendo que todo mundo ajude a gente porque isso está muito errado com o meu irmão. Ok, Beto, olha só, nós ficaremos aqui pela cidade de União ainda por um tempo no dia de hoje cobrindo todas as informações em relação a este caso. Nós estamos também aqui com a equipe do portal de notícias a10mais.com cobrindo todos os detalhes. Mais informações você acessa o portal de notícias a10mais.com e também aqui na programação jornalística da TV Antena 10. É com você, Beto Rego. Ok, Chico Filho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. É uma coisa triste, né, rapaz? Coisa muito triste, a família é um cara jovem, empresário, tanta coisa para fazer, estava fazendo um ciclismo, é saudável, né? E aí acontece uma coisa, uma tragédia dessa. O cara tão novo aí, a família está aí, acabada, né? A família fica arrasada. Simplesmente o cara vem em alta velocidade, num carro como esse aí. Olha o jeito que ficou a bicicleta. Imagine o corpo humano, né? Deve ter ficado o corpo do rapaz, né? Todo quebrado de uma pancada como essa em alta velocidade. Não teria como escapar de uma situação como essa. Mas aí o cara pegou e fugiu, saiu do local. Um outro carro deu passagem para ele, né? Ele abriu a fuga aí. E agora vamos ver se a polícia o encontra para ele responder, no mínimo, aí por homicídio. Um homicídio doloso, né? Tem que responder porque aí, meu amigo, velho, não é brincadeira não. Que estão matando de gente no trânsito, tá um negócio de louco, viu? Tem que punir. Tem que punir para que haja responsabilidade. Aí vai fazer como aquele pessoal lá do Louquinho dizer que a via estava escura. E o farol do carro tem farol, não? O pessoal que fica com história, não, a via está escura. Que nada, rapaz. O carro tem farol, farol justamente é para iluminar.